Fala galerinha do Projeto Goiás Tec, tudo bem? 100% e a 1000 por hora? Vem comigo nessa aula de Biologia para a primeira série do Ensino Médio Projeto Goiás Tec. Eu, você já sabe, sou o professor Luiz Primandade e estou aqui para te dar uma aula show de bola. Vocês vão gostar demais, hein galera? Lápis e caneta na mão que a gente começa a falar sobre os limites da célula. Com ela, a famosa membrana plasmática. Não confunda membrana plasmática com membrana nuclear, que é aquela membrana do núcleo. A membrana plasmática vai envolver todas as células dos seres vivos, tá? Então ela tem essa função principal aí, que você já deve estar anotando aí no seu caderno. Como expectativa de aprendizagem, tem aí para você reconhecer a célula como estrutura fundamental de todas as formas de vida, reconhecer os diferentes tipos de célula, sua organização e seus mecanismos bioquímicos, e como habilidade caracterizar a estrutura e funções da famosa membrana plasmática. Essa é a nossa aula 3. Abre a sua pochila e vamos marcar algumas partes juntos, hein? Tudo que tem aqui tem na sua pochila, então não precisa ficar preocupado em ficar anotando muitas coisas. Vamos marcar juntos. Afinal de contas, então, o que é a membrana plasmática? Olha para aí pelo desenho, ó. É um mosaico, né? Fluído. A gente vai falar muito sobre isso nessa aula. Esse envoltor está presente em todos os tipos de célula. Conhecidos por vocês. Ele evolui e possui uma característica extremamente importante para a manutenção da vida. Qual que ela é? Vamos marcar junto? Pegar meu marca-texto aqui em amarelo, ó. Marca-texto. Yellow. Permeabilidade seletiva. Marcaram na pochila de vocês? Encontraram aí? Significa o quê? Puxa uma setinha e escreve com as suas palavras. A membrana plasmática vai controlar quem entra e quem sai da célula, como se fosse um segurança de uma festa. Apesar que agora está proibida as festas, né? Não é verdade? Por conta aí da pandemia, das regras aí de convívio social. Mas a membrana plasmática funciona como se fosse o segurança de uma festa. Você deixaria todo mundo entrar nessa festa? É claro que não, né? Isso basicamente quer dizer que tudo que entra e sai das células depende diretamente de segurança, que é a membrana plasmática. Beleza? E por que a gente fala comumente que ela é um mosaico? Se você olhar a figura 36 da sua pochila, você vai começar a entender porque ela parece um mosaico. Vamos marcar aqui comigo? As membranas biológicas, inclusive as que delimitam as organelas membranosas, mitocôndria, complexe e goji, e aí vai, possuem estruturas constituídas basicamente por lipídios, proteínas e hidratos de carbono ligados a essas estruturas. Conforme a figura 36 que vocês devem estar vendo aí na pochila de vocês. A estrutura se trata de duas, vamos marcar, contínuas camadas de lipídio. Então ela tem uma dupla camada de lipídio. Vamos marcar aqui junto para ficar bonitão. Aí! E imersas ou associadas à bicamada, que é essas, né? Que tem as duas camadas. Eu tenho proteínas, vamos pintar proteínas? Que conformarão a aparência em um mosaico. O que muito provavelmente deu origem ao nome que chama-se mosaico fluido. E professor, foi você que deu esse nome? Não, não, não. Você vai aprender comigo agora quem deu esse nome aí de mosaico fluido e propôs esse modelo. Marcaram aí na pochila de vocês? Então vamos continuar, hein? Lá na nossa pochila, olha a figura 36. Ah, professor, eu estou sem a pochila. Então você está vendo na videoaula. Ah, eu estou só escutando o senhor. Então você abra a sua pochila e vai encontrar lá na figura 36 a imagem da membrana plasmática. Ok? Continuando aqui, para ela ficar maior, vamos anotar cada partezinha dela. A que está aqui comigo é uma proteína chamada proteína integral. Está bem aqui pertinho da minha cabeça. Proteína integral. Eu também tenho ela constituída de colesterol. Eu tenho em verdinho aqui essa estrutura chamada de glicolipídio. Tenho carboidrato. Aqui essa estrutura que está mostrando aqui em roxo ou rosa, depende do seu vídeo aí. E ele vai formar também aqui uma glicoproteína, quando eu tenho associado essa estrutura juntamente com essa estrutura. Proteína globular. Está vendo essa proteína azul aí? Acho que sim, hein? E a proteína alfa hélice, ok? E eu tenho uma proteína que vai transcender a membrana toda chamada de proteína de canal. E uma proteína que vai ficar só na periferia. Então, ela chama proteína periférica. Galera, são muitos nomes. Então, o que você tem que saber? Que a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Constituída de fósforo e de lipídio. Fosfolipídica. Onde que vai estar o fosfolipídio? Aqui, ó. A primeira camada. E a segunda camada. Isso é o basicão que você não pode esquecer mesmo de membrana plasmática. Beleza? O modelo foi proposto, então, por quem? Anotem aí. Foi proposto por Jonathan Singer e Garth Nicholson em 1972. Preciso me preocupar com a data, professor? Não. Só o contexto histórico. Não vai cair a data que o modelo da membrana plasmática foi proposto. Beleza? Atenção para isso. E eles denominaram o modelo de mosaico fluido. Vou mudar aqui meu marca-texto para ficar melhor para a gente. Vou deixar em azul escuro. Esse modelo está mais simples e talvez seja mais interessante para vocês. Também está no material em PDF. Eu tenho aqui em cima os carboidratos. Ok? Eu tenho também as proteínas. Aqui uma proteína trans, porque ela atravessa toda a membrana. Olhem. Aqui a proteína periférica. Eu tenho o meio extracelular, que é o meio fora da célula. E eu tenho o meio aqui intracelular, que é o meio dentro da célula. E essa membrana aqui é uma bicamada. Anotem. De novo. E nome importantíssimo. Póstolo lipídico vai fazer esse papel de controlar quem entra e quem sai da célula. E eu também tenho uma... E eu também tenho uma estrutura aqui, que é o colesterol, né? Que faz parte da constituição da membrana plasmática. Ah, professor. E aí na minha apostila está escrito que ela tem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. Hidro vem de água. Fílica, afinidade com a água. Hidro, água de novo. Fóbica, fobia, aversão à água. Então tem uma parte da membrana que ela vai ser comumente ligada à molécula de água, que é a hidrofílica. Enquanto a outra vai ter a aversão à água, que vai ser a hidrofóbica. Ora, ora, se você lembra que lipídio é gordura e gordura não se mistura com água, essa parte vai ser a parte hidrofóbica. Vamos ver aqui junto? A membrana plasmática apresenta uma bicamada lipídica formada por fosfolipídios, que são moléculas, anotem, anfipáticas, ou seja, possuem uma parte hidrofílica que apresenta afinidade pela água e essa parte que tem afinidade pela água é o fósforo e denominada a cabeça, ligada às duas caudas. O que seria essa cauda? A parte hidrofóbica, que apresenta uma aversão à água. Professor, mas eu não consegui visualizar isso muito bem. Então, vem aqui no desenho. Ah, agora sim, hein, galera? Agora ficou legal. Bicamada. Uma camada aqui em cima, duas camadas aqui embaixo. Bi, dois. Camada, essa estrutura que vocês estão aqui vendo. Então, a cabeça é a parte hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade pela água, H2O, enquanto a parte hidrofóbica são as duas caudas que estão formadas por lipídios e ela não tem afinidade com a água. E eu tenho a terceira parte aqui, que na verdade é igual à de cima, que ela também é hidrofílica. Então, eu tenho uma bicamada de fósforo e lipídio. Por quê? Aqui eu tenho o fósforo e as duas caudas, olhem, são os lipídios. De novo, vou até colocar de cor diferente. Fósforo, a cabeça, e as duas caudas formadas por lipídio. Fósforo lipídica, fósforo lipídica, fósforo lipídica, fósforo lipídica, fósforo lipídica. O que eu faço? Lembrou do macete aí, ó? An, 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 fosfolipídica, 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 fosfolipídica. Bicamada de fosfolipídica. Ora, ora, se eu tenho a parte hidrofílica junto com a parte hidrofóbica, qual o nome que ela vai receber? Esse nome bonitão aí que ficou para vocês, ó. Acharam? Anfipática, tá? Ou seja, ela tem uma parte com afinidade pela água e outra não tem afinidade com a água. Essa aula é muito show, galera. Como função, nós vimos e temos a certeza que ela vai delimitar a célula. Beleza, professor, essa é a principal função dela. Ela vai separar o meio interno do meio externo. Meio intra do meio extracelular. Beleza, show de bola. E as outras funções, vamos anotar? Proteger a célula contra a ação de diversos agentes, como o caso aí, por exemplo, de fungos, bactérias, né? Então, também é função da membrana. Controlar as substâncias que entram e saem dentro da célula, ou seja, ela possui impermeabilidade seletiva. Outra função, vamos aqui mudar de cor. Detectar sinais do meio externo. Ela controla. Quem chegou? Pode entrar? Não pode? Então, ela detecta essa substância que chega do meio extracelular. E por fim, né? E não tão menos importante. Em células vegetais, coordenar a síntese e o agrupamento de microfibrilas da parede celular. A parede celular vai ser aquela estrutura que fica de fora da membrana plasmática. Eu tenho a membrana plasmática e por fora eu tenho a parede celular. Nesse caso, descrito aí pra gente, nas células vegetais. Ok? Animais não têm parede celular. E nós chegamos, então, no transporte pela membrana. Já andou de eixão? What? Viram aí, né? Já ouvi aqui muita gente falando que já andou de eixão, de ônibus. O que seria o transporte? Aquele meio que vai levar você de um local pra outro. Então, vamos imaginar o seguinte. Fora da célula, meio extracelular. Dentro da célula, meio intracelular. E para ele ir para esse meio ou para outro meio, ele não tem que passar pela membrana? Então, é ela que vai realizar o transporte. Como dito anteriormente, a membrana plasmática atua como uma barreira seletiva. Permitindo que apenas algumas substâncias passem através dela. Seja para o meio interior, seja para o meio exterior. Esse transporte de substâncias da membrana pode acontecer de duas formas. Quando ela não gasta energia, e ele chama passivo. Ou, quando ela gasta energia, e ele vai chamar ativo. Então, eu tenho o transporte passivo e o transporte ativo. Anotaram aí? Acho que sim, hein? Deu tempo. Ativo, passivo. Tem também na pochila dos senhores. E antes de entrar nessa figura que você vai falar assim. Ah, agora complicou tudo, professor. Eu não sei nem o que é meio ISO, nem o hiper, nem hipo. Não? Agora você vai aprender. Vem comigo no exemplo que você nunca mais vai esquecendo da sua vida. É, viu? É! Vem comigo aqui, então, no exemplo que você nunca mais vai esquecer da sua vida. Beleza? Para tudo o que você está fazendo aí, hein? Se quiser chamar sua mãe, seu namorado, seu namorado, para assistir essa parte, é a mais legal da aula. Para, 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 para. Se você conhece Todd, ou Nescau, ou Achocolatado, olha que nome bonito. Vem para o Todd mesmo, tá? Não vou discutir aqui se você prefere Todd ou Nescau. Então, todo mundo conhece o Todd. Vou marcar ele aqui com a setinha. Beleza? O Todd tem uma maneira de fazer. Vamos supor que você tem um crush. Uma namorada, namorada, não sei. Se tem alguém aí que você está querendo agradar. E aí você, vamos aqui inventar um apelido, você vai chamar ela ou ele de Tchuco, Tchuco, Tchuca. Ai, para, não brinca com isso. Beleza? Tchuca, Tchuco, Tchuco, tá? Depende aí do seu ponto de vista. Então, ele gosta muito de beber Todd, só que você não sabe como ele gosta de beber Todd. E você leu lá no rótulo que era duas colheres de Todd para um copo de leite de 200ml. Estava escrito lá no rótulo. Você fez a quantidade ideal, não foi? Você colocou o que estava pedindo lá. Agora, quem que é o soluto e quem que é o solvente? Solvente é o leite, porque ele dissolve o Todd. E soluto é o Todd, porque ele é dissolvido no leite. Então, vamos anotar aqui? Soluto vai ser o Todd. Solvente vai ser o leite. Você pegou o soluto e colocou no solvente, ou vice-versa, e misturou. Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Você fez uma solução que se chama como? Ideal? Isotônica. Primeira opção. Você fez para o seu tchuco, para a sua tchuca, uma solução com a quantidade ideal de soluto para a quantidade ideal de solvente. O que pedia no rótulo? Não é, galera, a mesma quantidade, tá? É a quantidade ideal, adequada, a que contava lá no rótulo. Então, posição 1 foi essa. Só que o tchuco e a tchuca falaram, ah, não, não gostei não desse leite com Todd. Ah, não, amorzinho. Faz outro para mim. Não gostei. Não ficou do jeito que o tchuco gosta, ou que a tchuca gosta. Você pacientemente falou, vou fazer outro. Não tem problema, tchuco. Te amo, vou fazer outro. Ok? Já que ele não gostou com a quantidade ideal, você falou assim, vou pôr mais solvente, que é o leite, ok? E vou pôr menos soluto. Vou pôr menos soluto. Vou pôr só um pouquinho de soluto, ó. E pus mais leite, pus muito leite. E aí você levou para o tchuco. Ficou para a tchuca, tá? O que aconteceu? Eu fiz o exemplo 2 aqui, ó. Ok? Qual que é o exemplo 2? Ficou fraquinho, né? Essa solução chama fraquinha. Você levou, amorzinho, aqui para você, ó. Ah, não. Ah, ficou tão fraco esse leite com Todd. Eu queria mais assim, né? Você sabe. Você pensou, a solução ficou fraca? Não. Ficou hipotônica ou hipotônico, né? Porque eu tenho mais solvente e menos soluto. Você falou, tá bom. Te amo. Não tem problema. Vou mudar esse trem aqui, essa situação. Vou fazer outro, sem perder a paciência. Presta atenção. Aí você resolveu fazer o quê? Terceira situação. Essa situação aqui, ó. Um, dois, três. Você resolveu colocar mais soluto, que é o caso aqui do Todd, para pouco solvente. Então, eu fiz o exemplo 3. Coloquei muito Todd e pouco leite. Você levou para o Tchuco, para o Tchuca, pacientemente. Ele falou, ou ela falou o quê para você? Ah, não. Está muito forte. Está muito forte, Tchuca. Amorzinho. Na verdade, gente, não é que está muito forte. A solução ficou hipertônica ou hipertônico. Por que ela ficou hipertônica? Tinha muito soluto para pouco solvente. E aí, galera? Chegamos no ponto crucial. Se o fraco não agradou, se o ideal não agradou e o forte não agradou, o que você vai fazer nessa situação? Senta e chora? Não, continua assistindo a aula do professor Luiz, que está legal. Então, você já sabe a diferença de hiper, iso e hipo. Então, quando eu falar que a célula tem um meio hipertônico, quer dizer que ela tem mais concentração de sais. Na célula não tem Todd, né? Vai ter mais concentração de sais. É, está bom. Quando eu falar que ela é hipotônica, ela vai ter maior concentração de água. E se eu falar que é iso? A quantidade ideal de solvente para a quantidade ideal de soluto. Agora vai ficar mais fácil, professor. Então, já vamos voltar lá no transporte passivo. Aquele transporte sem gasto de energia. Beleza? Então, no transporte passivo, eu não tenho gasto de energia. E você já notou e sabe demais isso. Essa energia, galera, é em forma de ATP. Lembrem sempre disso. A energia da célula é ATP. Como se fosse a bateria do celular da célula. Mas, em outras palavras, cientificamente, significa adenosina trifosfato. Não vou cobrar isso de vocês ainda. Eu tenho três tipos de transporte passivo. Eu tenho a difusão simples, a osmose e a difusão facilitada. E agora a gente pode voltar lá naquele slide anterior. Ah, agora sim. Então, vamos entender aqui pacientemente. A paciência que você não teve com o tchuco, hein? Vamos ver primeiro, então, a osmose. Essa solução que eu vou chamar de 1 é a solução ideal, não é? Isotônica. Já a solução que eu vou chamar de 2 é hipotônica. E a solução 3 é hipertônica ou hipertônica. Beleza? O que significa? Se eu tenho uma solução hipotônica, solução 2, quer dizer que eu tenho mais água fora da célula. Qual que é a tendência, então, galera? Da célula ficar túrgida, ficar inchada. A tendência da água é a dela entrar dentro da célula. Entra a água dentro da célula. Entra a água dentro da célula. Num processo chamado de osmose. Já na solução 3, que eu vou colocar em vermelho, eu tenho mais água dentro da célula. A tendência da água é sair. Sai a água. Sai a água. Sai a água. O que vai acontecer com a célula? Ela vai ficar murcha. Vai ficar murcha. O nome correto é esse, tá bom? E na solução 1, não vai acontecer nada com a célula. Por quê, professor? Porque a mesma quantidade de soluto é a mesma quantidade de solvente. Ou seja, eu tenho um meio isotônico. Então, vamos entender aqui junto comigo, hein? Presta atenção. Lembra do tchuco e da tchuca? Você resolveu fazer uma salada de alface. E nessa salada de alface, para agradar essa pessoa que você ama, você colocou sal. Só que ela demorou a chegar na sua casa. Ei, lele, depois dessa aula, hein, gente? Pensa comigo. Lembra lá da alface. Lembrou? O que vai acontecer com a alface? Não tinha mais sal por fora da alface? Esse meio é hipertônico. A água tende a sair ou entrar na alface? Ela tende a sair do alface. Ele vai ficar murcho. E aí você resolveu pacientemente não jogar o alface fora. Você vai colocar muita água, só que ele já perdeu a água. ele não vai hidratar novamente. E aí, depois dessa aula, você decidiu ao invés de colocar o sal, colocar ele de molho na água. Se você colocou a alface de molho na água, antes dele perder água, né? Numa outra situação, a tendência da água lá de fora é estar no meio hipotônico. Com isso, o que acontece? Um pouco de água entra na alface e ele fica túrgido, inchado. Ok? E se você não tivesse nem o hiper, nem o hipo, você teria o meio isotônico, onde ele não iria nem perder, nem ganhar água. Ah, professor, isso é osmose? Justamente. que é um tipo de transporte passivo. Então, tipo de transporte passivo, movimento do solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Beleza? Já a difusão simples, galera, olha aqui comigo. Moléculas movem do meio hipertônico, onde tem maior concentração de soluto, para o meio hipotônico. E na difusão facilitada vai acontecer igual à difusão simples, porém, uma proteína que atua como carreadora. Vamos pensar aqui comigo. Na difusão facilitada, eu vou ter uma proteína dentro da membrana plasmática que vai ajudar esse transporte de dentro para fora ou de fora para dentro. Beleza? Essa proteína chama carreadora. E não tem o gasto de quem? De ATP. Lembra, então, difusão simples, osmose e difusão facilitada. E chegamos num ponto máximo da nossa aula aqui. Vamos ver o desenho feito aqui para vocês. Difusão simples, número 1. Observem o esquema. Difusão facilitada, número 2. Está acontecendo ali. E, como já explicamos a osmose, vamos entrar no transporte ativo. No transporte ativo tem gasto de quem, galera? ATP. Por quê? Vem aqui comigo que você vai aprender agora. E chegamos, então, no transporte ativo, ou seja, com gasto de energia. Por quê? Se eu tiver uma célula, e vamos fazer uma célula aqui, com a membrana plasmática, eu posso afirmar para vocês que lá fora eu tenho mais sódio. Opa! Eu tenho mais sódio. Sódio na química é Na+. Se eu tenho mais sódio fora, a tendência não é ele entrar? A tendência era ele entrar. Só que o que vai acontecer? Esse transporte vai contra o gradiente de concentração. A tendência tem entrar. Só que vai falar, não, eu vou sair. E como que você lembra que o sódio sai? Sódio. S. Sódio sai. Então, qual que é a tendência do sódio? Sair. Por mais que tenha mais sódio lá fora. E o potássio? Ao contrário do sódio, né? Se o sódio sai, o que acontece com o potássio? O que acontece com o potássio? Ele entra na célula. Porque eles vão contra o gradiente de concentração. E por conta disso, gasta de energia. E por conta disso, gasta energia. Exemplo, então, bomba sódio e potássio, que está associado aí aos impulsos nervosos do seu neurônio. Você que quer medicina tem que lembrar demais disso, ó. Vamos observar aqui nesse desenho, nesse exato momento, agora. Três moléculas de sódio saem. Nesse exato momento, agora. Duas moléculas de potássio entram. Três moléculas de sódio saem. Duas moléculas de potássio entram. Três moléculas de sódio saem. Duas moléculas de potássio entram. E vai contra o gradiente de concentração. Isso se chama transporte ativo. Lembra daquela música? Bomba, bomba, bomba aqui. Bomba, bomba, bomba lá. Bomba, bomba aqui. Bomba, bomba lá. Vai, taca, taca, taca. Anota. Taca. Você nunca mais vai esquecer depois disso. Taca. K. Mas, professor, o que é taca? Eu não falei bomba? Vamos anotar? Qual bomba que tem? A gente acabou de explicar ela. Bomba, sódio, potássio. Sódio é Na. Potássio é K. O que tem a ver o taca? Ah, galera. Adora. Você nunca mais vai esquecer. E a gente finaliza a nossa aula com taca. O que seria o taca? Se você errar, vai tomar taca? Não. Terdi. Adivinha? Transporte. Adiativo. Transporte ativo. Terdi. Consome. Adi. ATP. Transporte ativo. Consome. ATP. Bomba, sódio e potássio. Nunca mais eu vou esquecer. Eu também não, galera. Gostei demais dessa videoaula. Vou embora deixando vocês com um trechozinho da música aí do Bomba, sódio e potássio, que é um punkzinho que eles lançaram, que vai servir para você lembrar dessa questãozinha que vai cair na sua avaliação. Um abraço, até mais. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.